O Conselho Tutelar de Balneário Camboriú acolheu um bebê recém-nascido depois que o pai dele o abandonou em um bar. Vamos entender direito essa história com a Júlia Nascene que vai trazer as informações ao vivo. Que tristeza isso aí, hein, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Polito e a todos. Uma situação complicada realmente. Depois de receber a denúncia da dona de um bar em Balneário Camboriú, a polícia militar foi ao local atender essa ocorrência. Foi ontem à tarde. Segundo o relato dessa mulher, a dona do bar, o pai do bebê de apenas dois meses de idade deixou a filha com essa mulher dizendo que logo iria voltar. Só que ele não retornou mais, não voltou mais. Aí ela entrou em contato com a polícia militar e também foi acionada, foi acionado aí o Conselho Tutelar da Cidade que ficou responsável por essa criança. Lembrando também que para a guarda municipal de Balneário Camboriú, o Polito, esse pai, ele deu uma outra versão. Ele ligou dizendo que a filha havia sido sequestrada por um casal que passou em um carro e abordou ele. É uma história bastante mal contada, né? Pai e mãe dessa menina foram levados aí para a delegacia para prestar depoimentos e agora a polícia quer saber realmente o que aconteceu. A polícia militar disse que esse homem, na verdade, ele tem problemas com álcool e que a mãe da criança também é usuária de drogas e inclusive trabalha com prostituição. A menina de dois meses de idade está agora em um abrigo e por enquanto não se sabe qual vai ser o procedimento dado a esse caso. De acordo ainda com a dona do bar, a criança foi deixada nesse bar aí bastante suja e com fome.